Então vem comigo, eu quero falar contigo sobre o meu Bootcamp, uma imersão de 8 horas junto comigo, presencial, onde a gente vai trabalhar usando ferramentas de como definir cliente ideal, como fazer um processo de vendas eficiente, como prospectar, a gente vai usar templates e ferramentas que trabalham para deixar o seu time ainda mais produtivo. Bom, o que eu quero te falar, cara? As oportunidades às vezes passam e a gente não agarra. Por ser um evento presencial, a cada dia as vagas vão sendo preenchidas e eu não consigo colocar mais gente, não dá para aumentar. Então aproveita, faz a sua inscrição, eu estou deixando um link aqui em algum lugar desse vídeo na descrição. Segunda coisa, vai virar o segundo lote e você vai ter que pagar mais caro para participar do mesmo evento. Então aproveita agora, faz a sua inscrição, eu te encontro no dia 2 de dezembro na Avenida Paulista, nós juntos vamos trabalhar para despertar o verdadeiro potencial de crescimento que eu sei que a sua empresa possui. Vem comigo!